Arnold Schwarzenegger é um ator nascido na Áustria que teve que se mudar para os Estados Unidos ao longo da vida, lidar com um novo idioma e que sofreu transtorno de ansiedade no início da carreira. E ele tem muito a nos ensinar sobre aprender um novo idioma e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Fala, poliglota querido! Poliglota querida, bem-vindo ao meu canal! Se você quer aprender inglês mais rápido e com confiança, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva! E hoje a gente vai falar sobre como que o Arnold Schwarzenegger, com toda a sua vivência, ele como um imigrante crescendo nos Estados Unidos, fazendo carreira nos Estados Unidos, o que ele pode ensinar para a gente sobre lidar com transtornos de ansiedade, obstáculos que a vida às vezes coloca no nosso caminho, para a gente conseguir aprender um novo idioma e se desenvolver na vida. Ele tem muito a nos ensinar sobre motivação, sobre disciplina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O Arnold Schwarzenegger não é só conhecido por ter sido, ou por ser ainda, um grande astro de Hollywood, mas ele também é conhecido por ser um famoso fisiculturista, ganhador de diversos prêmios, diversos títulos, e é um grande modelo também a ser copiado, uma grande inspiração até mesmo para as pessoas que precisam seguir ali essa disciplina de atleta no fisiculturismo. E uma coisa que ele fala que é muito importante para qualquer pessoa chegar a algum lugar na vida, é ter um objetivo. O que quer que você faça na sua vida, se você quer aprender um idioma, você precisa saber o que exatamente você quer alcançar com aquele objetivo. Inclusive, isso vai ser muito importante em relação à última observação, a última dica que eu tenho para falar aqui hoje, então fica até o final, porque o Arnold Schwarzenegger usa uma técnica importantíssima para você chegar a qualquer lugar que você queira na sua vida, só que eu só vou falar sobre ela no final, então fica até aí, tá? Mas por enquanto, vamos falar desse objetivo. Aonde você quer chegar falando inglês? Você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Se na sua cabeça você ficar só assim, ah, eu quero ser fluente em inglês, tá? Mas pra quê? Você quer alcançar um cargo numa multinacional? Você quer conquistar uma determinada posição na sua empresa? Você quer estudar fora? Você tem já a universidade em vista? Objetivos específicos são muito importantes para você chegar a algum lugar. Não adianta só ficar assim, quero ser fluente! Cara, isso não é um objetivo que vai te fazer se sentir motivado e no caminho para se tornar fluente em inglês. Você precisa saber o que exatamente você quer realizar com a língua. E neste caminho, é importante que você tenha pequenas metas. Bom, no final desse ano, eu quero alcançar tal nível de inglês. No meio do ano que vem, eu já quero conseguir realizar tal coisa em inglês. No final do ano que vem, eu já quero estar no nível X de inglês. Vá colocando metas no caminho para você conseguir alcançar o objetivo final. A segunda coisa que a gente pode aprender do Arnold Schwarzenegger é uma coisa que ele fala, ó, trabalhe duro, work hard. Trabalhe muito duro para atingir aquilo que você quer. As coisas não vêm facilmente. Tem até um ditado que diz que o que vem fácil, vai fácil. E isso é uma realidade. Tudo que vem fácil demais, desconfia. Porque as coisas que realmente são duradouras, que valem a pena, elas geralmente exigem esforço, que você trabalhe duro nelas. O Arnold até fala, né, que ele não entende quando uma pessoa fala que não tem tempo para alcançar algo que ela quer tanto na vida. E eu, honestamente, eu penso como ele. Eu também não entendo como que uma pessoa que fala que o maior sonho da vida dela é falar inglês, que ela tem um sonho que há anos ela quer falar inglês, ela não consegue achar tempo para estudar inglês. O dia tem 24 horas. É uma coisa que o Arnold fala também. Cara, o dia tem 24 horas. Mas não é possível que para você alcançar um objetivo importante para você, você não consiga achar 30 minutos do seu dia para você se dedicar para aquele objetivo que você tem que é tão forte. Então, se trabalhar duro para você por esse objetivo de falar inglês é estudar 15 minutos por dia, se você conseguir isso assim com muito esforço, se for na luta, na força do amor, mas que vai se transformar em amor, se isso para você já é muito, então estude 15 minutos por dia. Mas trabalhe duro todos os dias da sua vida para você alcançar esse objetivo. Ou então você realmente sinto muito, mas não vai alcançar nunca. A terceira lição que a gente aprende do Arnold Schwarzenegger é a técnica da visualização. Eu mesma utilizo, já fiz vídeos aqui no canal sobre a técnica da visualização. No meu curso e treinamentos, eu utilizo da técnica da visualização porque essa técnica te faz atingir objetivos muito mais rapidamente. Como assim? O que o Arnold Schwarzenegger fazia? Bom, o Arnold Schwarzenegger, ele fala que no que tange o corpo físico dele, né, quando ele tinha um objetivo determinado, ele queria alcançar uma certa categoria lá no fisiculturismo, ele imaginava o tipo físico que ele precisava ter e que ele precisava alcançar para conseguir atingir o objetivo dele. Então ele ficava visualizando aquilo repetidamente para ele conseguir desenvolver aquele tipo físico, ele conseguir a motivação para trabalhar por aquele tipo físico. Vou falar uma coisa que eu faço. Eu acordo super cedo para ir para a academia. Quando eu acordo, eu acordo por volta de 4h30 a 5h da manhã para ir para a academia. Quando eu acordo nesse horário, não é fácil para mim. Eu nunca fui uma pessoa matutina. Eu sou meio que naturalmente vespertina. Eu sempre gostei mais e trabalhei durante muitos anos à noite. Só que quando eu acordo às 4h30, 5h da manhã para malhar, para ir para a academia, porque para mim faz bem, eu gosto, é o melhor horário para eu conseguir ir para a academia. Às vezes quando eu deixo durante o dia, eu não consigo ir. Então o que eu faço quando eu acordo? Eu começo a me imaginar na academia. Às vezes eu estou com muito sono, não estou afim de ir para a academia, estou com uma baita de uma preguiça, tem vezes que aqui onde eu moro só um frio do caramba. Aí o que eu começo a fazer? Começo a me imaginar na academia, suando, fazendo exercício, treinando, vendo os benefícios, sentindo os benefícios de estar indo para a academia. E é exatamente isso que me faz não querer mais ficar na cama. Eu fico já agoniada para levantar e ir para a academia. A técnica da visualização tem um poder muito grande sobre o nosso cérebro, porque o nosso cérebro muitas vezes não sabe diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Por isso que algumas pessoas às vezes mentem, mentem, mentem tanto que o cérebro começa a acreditar naquela mentira, a pessoa chega num momento que ela não sabe nem mais o que é mentira e o que não é. Então é importante que você visualize você mesmo falando inglês fluentemente. Pare na frente do espelho e fale com você. Aquilo que você está estudando, pratique com você mesmo na frente do espelho. Imagine os cenários, imagine uma pessoa na sua frente, você falando com a pessoa. coloque a entonação que você iria usar naquela situação falando inglês. Pratique mesmo. Não tem desculpa nessa coisa. Ah, mas eu não tenho com quem praticar. Isso já está, assim, obsoleto. Essa desculpa, essa justificativa já está por fora, porque você pode muito bem, já foi comprovado, parar na frente do espelho e praticar consigo mesmo. Isso é muito poderoso. Você já sentiu que isso funciona na sua vida? Você já usou a técnica da visualização para alguma coisa e viu que realmente funcionou? Me conta nos comentários e se você quer, me ajuda para eu te levar no colo em 100 dias, para você falar inglês em 100 dias. Eu estou com as inscrições abertas para o meu treinamento Inglês em 100, que eu vou fazer você falar inglês em 100 dias, para você se comunicar nas principais situações do dia a dia, lidando com as inseguranças, com medo de falar inglês, com ansiedade na hora de falar inglês. Eu vou te treinar para tudo dar certo em 100 dias, você se sentir confiante e com uma fluidez muito grande na sua comunicação em inglês. Então se inscreva que o link está na descrição e também no primeiro comentário. Bom, meu Instagram está aqui em cima. Me siga lá para mais dicas diárias de como falar inglês mais rápido e com confiança. Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. see you guys around Tchau, tchau.